Então meus amores, aqui é a banana da prata, né? Muita gente, pelo que eu vi, falaram que nunca comeu uma banana da prata, então aí ó, banana da prata cozida, né? E a gente come muito aqui, né? Com conta da terra e conta da prata, é muito boa, olha. Aí depois de cozidinha aqui, estou esperando só escaldar aqui ó, essa charque, tirar a metade do sal e aí a gente vai estar fazendo essa bela refeição, né? Que é muito boa, é charque com bananinha. Então pessoal, fica na guarda aí e até mais. Então moleque, olha aí ó, carne quase praticamente escaldada, né? Aí depois daqui eu já vou fritar, tirar a metade do sal e aí é isso. Então moleque, olha aqui ó, acabei de lavar ela, né? Tirei a metade do sal, eu creio que já tá boa, né? E agora é só botar aqui, eu mostro aqui pra mim, meu irmão tá filmando aqui ó, só pra ela secar um pouquinho e botar só um pouquinho de óleo, né? Como a carne já solta muito, já solta muito, muita gordura. E aí, olha como ficou ó, aí ó, fritado aqui na farofinha também é muito boa, com unha e pinha, a famosa macaxeira, muito boa também, né? Aqui combina com tudo, né? Porque isso aqui não combina, só não combina o valor que é muito caro, né? E aqui tá ó, a banana aqui ó, só que pode estar aqui ó, tá vendo? E é isso, fui! Então pessoal, olha aqui ó, carninha como tal, ó, já botei um pouquinho de óleo, né? E agora é só esperar pra gente tá fazendo a nossa janta, né? Olha aqui, mostra aqui ó, carninha com gordurinha, pra dar aquele sabor, deixa eu ver aqui. Olha aí, amor, eu botei uma cebolinha, né? Pra dar aquele sabor especial. E aí minha mãe ali já tá escorrendo já a banana. E é isso, eu só falo isso. Olha aqui ó, bananinha escorrida, bananinha da prata cozida. Muita gente nunca comeu bananinha da prata cozida, não. É excelente, né? Olá pessoal, foi aquele vídeo pra ver, deixa pra cá. Oi, tá bom? Oi gente, eu sou o meu prato, ó. Que? Foi aquele vídeo lá que ela abriu. Boa noite, eu sou o Marco, conhecido com o filho da Bairdinha Oficial. Calma no filho. E hoje vou começar pelos beijos, né? Primeiramente apresentar aqui ó, meu prato aqui. Foi aquele que eu tava gravando, olha aí ó. Pratinho bom, pratinho... Eu acho que todo mundo come, né? Todo mundo não, primeiro a gente não... Tá bom? Boa noite, Leandro. E vou começar, pessoal, não vou tá dando um beijo pra todo mundo, né? Como eu falei, que tava anotado. Tá, tá indo? Tava anotado e aí, é, eu anotei aqui, não sei quando, deixa eu contar. Vou contar não, vou dar logo esse beijo, né? Um beijão aí pra Elizabeth Lima. Um beijão, um beijão, minha linda. Um beijo, um abraço, um beijão aí pra Thiago Pereira. Sueli Lima, um beijão pra você, minha linda. É, Mauro Silva, meu brother aí, ó. Um beijão, um abraço pra você, meu amigo. Pra Mauro Silva, ó. Sabe quem é, né? Sei, sei. Comenta muito no meu cílio. É, mandei também. Ana Carla, de Porto Alegre. Esse café tá amargo, é? Um beijão, minha linda. Rosana, 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 um beijão pra você, minha linda, um beijão, Eva Dias. Um beijão pra você, minha linda. Eva Dias, ó. Poxa. Eu sei que é essa, Eva Dias. Vivi lá no meu canal, me perturbando. Faz um cheiro pra tua. Ela me adora, né, Eva? Eva falou que me ama. Eva, me ama. Erika Correia, um beijão pra você, minha linda. Maria Glória também. E, pessoal, vou estar mandando um grande abraço aí, né? Pra quatro pessoas aqui do Japão. Que é a Sandra, primo de Maria Cida Silva, né? Que é a Sandra, o Wesley. Jepson e Joana. Um beijão, um grande abraço pra vocês aí, né? Esse é o beijo de hoje, espero que tenham gostado, né? E aí, agora eu vou fazer esse pequeno lanche. Gente, eu fiz assim, né, Eva? Por quê? Não. Não a cara que eu fiz, né? Mas é porque eu sou assim mesmo, debochada, né? Debocha comigo lá nos meus comentários. Agora eu me lembrei, não é isso aí. É? É. Ah, é, tem uma vez que eu? Uhum. É essa mesmo. Já que tem pessoas que não fazem questão de ser educada comigo, eu também não faço questão. Eu? Você não vai fazer ela, não. Hã? Parece que a gente gosta. É gente boa. É? Que delícia homem. É, né? Hum? É? Não sei. Eu sei que a Mia não gosta de mim, né? Me via botando um comentário lá no meu canal, mas é bom, né? Quando eu venho a casa. A casa aqui é pra comer, ó. E docinho, né? Não é doce, não é? Você viu como é que eu fiz? Ih, nada, fica melhor. Eu botei... Um pouquinho de sal, né? Hum? Eu vou sair aqui, né? Vou ver. Tá bom, viu? Não tá tirando de paninha mesmo, né? Não, 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 não. Faltou um suco, velho. Hã? Tem suco aí, não? Semelho. Não, só faltou semelho. Tem de vergonha aí? Tem de vergonha aí. Tem, tem polpa. Sai, fazendo um pouquinho pra gente. Eu nem comprei polpa. Mas tem nem... Ah, sim, irmão. Aqui, ó. Quer ver ficar bom aqui? Hum. É com... Eu acho que é o meu vídeo? Não, né? Com a tripinha. Tripinha de porco. Ô! Tripinha de boi. Bofi. Fato. É. Aqui tá bem torradinho. Hum! Gostei, Matinho, chefe, é crack. É que nem... Antes de eu vir abrir lá com o Marcos aqui, eu ouvi um comentário lá, né? Dizendo que... Ah, seus pais, elas têm que respeitar o vídeo do Marcos. Marcos é Marcos, gente. Marcos. Quando a gente fala assim, meu vídeo, é porque ele chama. Né? Um dia mesmo pra comprar, foi ele que chamou. Vamos pra gravar. Me pediu pra gravar. Então, tóxicos são essas pessoas que comentam as coisas sem saber. Mãe tóxica. Ô, coitada. Até parece que eu vivo das suas opinião. Sua opinião não me veste. Não me calça. Não deixo a palimagem, não deixo a minha barriga. Hum? O pessoal que me critica, né? A opinião... Dizendo que eu critico, né? O pessoal que chega falando as baboseiras, né? Não me veste, aprenda. Não me veste. Não me calça. Não deixe meu buchinho. Não paga mais conta. Eu ligo não. Eles não ligam não, mas eu ligo. Eu... Não é? Falou, Tônei. Vida que segue. Nem eu venho respondo. A única coisa que eu faço é isso aqui, ó. Explui. Explui, hein. Sabe que as pessoas estão perdendo tempo, né? Eu acho que as pessoas comentam ela também, porque gostam de ver ela responder, né? Deve ser mesmo. É, porque tem que tomar. A mesma pessoa também. Eu mesmo. É, é. E eu, quando ele fala... As mesma pessoa, são as mesmas que comentam no canal do Raposão, quando o Raposão não posta vídeo, comentam nele. Aí, quando eu vou olhar, hum, tá todos bloqueados. Ai, teve um dia desse que teve uns que falou assim, essa mulher aí, bloqueou, nunca deixei no canal dela. Bloqueei aqueles PTUizinhos, viu? Que só já viram a casa, não? E tem uns comentários nada a ver, né? É, uns comentários nada a ver, que a gente olha assim, vai lá e ó, e isso, fui logo de uma vez. E você tá aqui com o intuito de querer falar mal, pensar no canal, tu joga, então se bah, vê um vídeo de alguém, não gostar, se eu não gostar, eu não assisto, não volto mais. E vai lá pra ficar comentando mal, apontar defeito, né? Hoje, linda de corre. Tem até um rapaz aí. Ah, no meu canal. No canal dele. Dois. Dois? Dois. Que um comentou que eu era canela seca. Eu vi a foto, ele era maiado, hein? Eu acho que é inveja. Mas você reparou que esses maiados queriam canela seca? Eu acho que é por causa disso. Porque são maiados, só isso, não? É. E aí o outro, outro não, né? Mais dois me chamou de antipático. Foi. Agora, sabe o que é mais engraçado? Sim. Porque essa mesma pessoa que fala da gente, né? Que chega no comentário, fala os absurdos, as besteiras, as coisas, né? Não perde um vídeo. E não perde um vídeo? Não. Não perde não. Não perde não. E sabe o que é que eu fico aí? Quando a gente responde a altura, eu mesmo não sou de responder, nem ele não. Nem ele nem raposa, mas eu respondo. Eu não sou obrigada a engolir saco de ninguém. Quando responde, ai, mulher chata, ai que mulher ignorante, mulher bruta. A violeta é a pedra, né? Mas não olha. Quem começou, né? Dá um ver se for no comentário primeiro. Eu mesmo tenho gente lá no meu canal que tá comigo desde o início, ó. Pessoas que não tratam bem, que a gente se respeita. É diferente. Quando a pessoa chega no comentário, só um pouquinho de respeito. É que é respeito. Na que não é essa comentou lá? Comentou não se dá baboseira. Tá lá no vídeo de Marco lá da compra, lá, né? Não sei nem o que é que é nada de Luísa. Mãe tóxica, não sei o que, não sei o que é o peitário. Eu acho que ela queria eu como mãe dela. Sabe não? Ou esqueci o nome. Eu sei que um monte de gente vai comentar as baboseiras. Eu não tô nem aí, ó. Eu não ligo não. Não se preocupe, porque eu nem lá vou, nem lá vou, ó. Vou ver esse vídeo de Marco. Não vai ver? Não vou nem lá ver os comentários. Não vai ver se daí? Mas não, nem troca. Vai ter de tempão. É que nem um, eu acho que foi três, dois comentários que falaram que, é, o quê? De quê? Ah, que hoje no vídeo dela, né, eu tava, eu acho que sem humor, não foi? Quanto? Sem humor. É, me chamou de, o quê? Ah, eu esqueci o nome. Antipático. 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 É o quê? Assim, não é simpático. É diferente do simpático. É o contrário. Mas aí, né, pessoal, pra quem me conhece, né, sabe que tem vídeo que eu vi um bem mais, é, bem mais introvertido, né, cada que tem sua maneira de reação, né? Ela tá sempre... Respondendo. Respondendo, tá sempre... Eu não, cada que nem, é, todo mundo tem problema, né, tem pensamento. E aí, tipo assim, né, eu gosto de fazer vídeo, aprendi a gostar, né, hoje eu tenho que fazer um vídeo de parecer, né, e aí, né, todo dia que a pessoa vai tá, é, é, alegre, né, por mais que, é, eu gosto de passar a realidade, não adianta eu tá aqui, é, dando risada e eu tenho que dar o meu máximo, né, que nem hoje mesmo, hoje eu tava se pensamento. Eu vou passar depois, gente, os cafés. Pode sair. Eu tava com os pensamentos assim, longe. Eu não tava nem, não foi que eu tava com raiva, tudo nada, os pensamentos que tava... Pensamento de até onde, gente? Tal, voando, muita coisa pra resolver e aí a gente fica meio pensativo, né, mas... Menino responsável, viu? Mas é isso, pessoal, espero que eu tenha mostrado o vídeo, né, é, um beijo pra que fica. Gostar pra esse vídeo aí junto com o fritão? Vou, vou juntar tudo. É, é, o pessoal já assistiu aí, viu aí o fritão, né? E aí, hoje eu ia fazer uma receita, é, eu não fiz, uma receita top, né, que eu vou fazer amanhã, de manhã cedo, assim que eu acordar, que é de, com batata. Batata e o resto aí, vocês vão ver aí no próximo vídeo. Fica com Deus, se cuida, um beijão, pode nem uma cerveja. E fica com Deus e até mais. Essa é uma abstinência. Olha o pessoal, minha camisa nova. Uma abstinência. Falei que nem aquelas crianças, minha camisa nova. É uma camisa nova? Catiana. Hã? Catiana, aquele diamante na panela nova, aquela gorda roça. Tchau. Fala um dia desse aí. Tchau, meus amores. Mais tarde tem live dela. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Nove e meio. Então, vamos lá aí, beijo e... E você também que não gosta de mim, vai lá, dá uma olhadinha em mim. Ele vai, ó, ele vai, ó, pra gente ir, ó. Ai, muai. Tchau, tchau. Ah, ah, o quê? Já foi. Não, foi não, tá gravando. Ah, pessoal, é... Quem, quem quiser fazer a divulgação comigo aí, né, vai lá no mestregão lá. É uma pequena taxinha mesmo, só pra... Tá ajudando, né? E aí, é bem... Metade do preço, né? É, isso mesmo. Tchau, tchau. E tchau, tchau. Um beijo. Fui.